Abertura 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 Bem, teve um pedaço do gameplay que foi perdido Por um pequeno erro meu, mas é um pedaço do gameplay bem pequeno, então vamos seguindo aqui Teve só uma briguinha ali Nada demais Acabei de subir pro nível 2 Nessa parte que foi perdida Mas tudo bem Tô tentando aprender a usar Parece que eu ganhei um bobagem Aí, meu poder novo Olha só Ah, droga, acabou Aí Tem uma nave Vai precisar dar um jeito neles Ok Aquele lá é o chefe deles Deixa eu carregar meu poder ali Tá carregando Provavelmente Alegre Alegre 2 Alegre 3 2 Feito. Tudo bem. Deixa eu ver se consigo nos tirar daqui. Já está aqui faz um tempo. Ela não faz um salto há séculos. Temos sorte dos decaídos não a terem destruído. Será que voa? Eu posso fazer funcionar. Ok. Não vai sair de órbita, mas pode ser que nos leve à cidade. Agora, quanto ao transmaterializador. Trazendo você a bordo. Uhul! Ficaram para trás. Podemos voltar para enfrentar os depois. Agora vamos para trás. Olha o suspense. Olha o suspense do carinha ali que deu o foco ali, ó. Suspense. Aí... Granada de vórtice. Até que está boa a nave para uma nave velha, né? Olha a lua. Olha o planeta, se vai correr com isso. Tem tanto load nesse jogo. Eu não sei detectar direito quando o troço é CG ou não. Porque de qualquer maneira é bonito. Agora devem vocês verem direito o personagem que eu criei. Bem-vindo à última cidade segura da Terra. O único lugar que o viajante ainda consegue proteger. Livou séculos para ser construído. Agora, contamos cada dia que aguento. E essa torre é onde vivem os guardiões. Tem várias pessoas aqui. Chefe do correio. Ah, tem... Ok. E aí, depois de muito tempo procurando, eu consegui, tive que fazer uns cortes provavelmente no vídeo Para não ficar aparecendo, eu achando, procurando esse lugar, então aqui tá feito Tudo isso aqui requer nível mais alto que eu, não tem coisa pra me pegar Mantenha a concentração, guardião O que pode usar? Agora volte para as terras selvagens Você veio ao lugar certo Todos tem 23 de ataque Mas o Zangar não percebeu um negócio importante quando ele fez o vídeo dele Eles tinham outras informações diferentes Como, por exemplo, o que eu gosto mais? Eu gosto de ter uma recarga boa, de repente Essa aqui parece ser mais balanceada pra mim Mas essa aqui tem uma cadência gigantesca, mas essa aqui tem mais balança O mais importante é... Mas o carregador dessa tem 21 balas Além da alta cadência Vai essa Uma cadência significa que vai atirar mais rápido Já que o dano é o mesmo, pelo menos atira mais rápido Quero comparar, vamos ver Obrigado por ter assistido até esse momento Essa foi a parte 2 E logo logo teremos mais Então se inscreva no canal E siga Ok